Muito bem, e antes de encerrarmos o programa, eu tenho um recado pra você. Chegou a hora de você conhecer o fungicida pra café que marca o território da produtividade. Fusão é a solução da irrara que controla a ferrugem do café e a mancha de foma com altos índices de eficácia. Fusão é fera na velocidade de absorção, porque ele é rapidamente absorvido e translocado pelas árvores e protege o cafezal o quanto antes. Fusão é a solução ideal pra combater o avanço das doenças e da resistência aos fungicidas no Brasil. E é recomendado para pulverizações preventivas. Lembrando que a irrara oferece um portfólio completo para o manejo do café. São herbicidas, inseticidas, acaricidas, fungicidas e produtos especiais. Tudo pra te ajudar a cuidar bem do seu cafezal. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre fusão e o portfólio irrara. O Hora H do Agro fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro Com Kellen Severo Oferecimento Irrara Realização Jovem Pan News Irrara